Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, gente, ó, faz tempo que eu tô querendo comprar uma chapinha e eu comprei. E eu vou testar aqui junto com vocês, só que vai ser com o meu cabelo natural, tá bom? Natural depois de vaso de botox, mas natural, tá bom? Pra gente testar ela mesmo, sem escova, sem nada, só a chapinha mesmo. Se tu gosta desse tipo de vídeo, testando produtos, coisinhas, então deixa teu like, tá bom? Que é pra eu entender e trazer mais vídeos como esse. Se você ainda não é inscrito no meu canal, veio através desse vídeo, se inscreve aqui abaixo, tá bom? Corre lá pras minhas redes sociais que vai estar aqui na tela ou na descrição do vídeo e simbora. Gente, esse vídeo vai ser tipo vlog, né? Eu vou andar meu cabelo. Eu vou aproveitar que eu vou andar meu cabelo e eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou usar. Vou usar esse shampoo aqui da Cadivel. Ele é um shampoo detox, né? Que ajuda no crescimento do cabelo. De máscara, eu vou usar esse daqui, ó. Da Toque. Ele é Argan e óleo de ricina. Aí, ó. Por que eu decidi usar ele? Por causa disso aqui. Porque ele é proteção contra chapinha, combate contra a dupla, hidratação, nutrição, blá 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 blá. Pronto, gente. Lavei. Olha, se vocês escutarem o barulho de obra, porque eu tô tendo uma bem em frente e eu não tô gravando vídeo, tá? Mas vamos lá. Lavei o cabelo, né? Como eu falei pra vocês. E agora eu vou pentear ele. Enquanto eu vou penteando meu cabelo, eu vou mostrar pra vocês qual foi a chapinha. Eu comprei essa chapinha aqui, ó. Na Mundial. Eu paguei apenas R$60,00 de negra. E, então, ele é assim, ó. Ela é maravilhosa pra fazer cachos, porque ela é... A cerâmica dela é maior, né? E o que eu achei mais interessante e fundamental foi isso aqui, ó. Que ela esquenta até o 220. E agora eu vou desembarkar meu cabelo, vou na rua fazer umas coisas que eu tenho pra fazer, resolver a minha vida. E aí eu vou deixar meu cabelo pecar naturalmente. Pra quando eu voltar, a gente fazer o aligamento com a chapinha. Voltei, meus amores! Estou aqui, ó. O cabelo ainda tá um pouco molhado por dentro, mas vai assim mesmo. O meu cabelo, gente, eu uso Bantox nele, tá? De 3 em 3 meses, 4 em 4 meses eu passo. Tá? Eu acho que tem um mês e um pouquinho que eu fiz. E o meu cabelo é muito cheio, tá bom? Então, eu acho que vai começar. Eu vou fazer uma parte lisa e outra parte cacheada. Quero falar pra vocês que eu sou mãe, tá bom? E por isso as paredes estão assim, piscadas. E o único ambiente que eu achei que a luz ficou melhor foi esse. Então, ignorem essa realidade, meu Deus. Separa, mexa. Como meu cabelo, ele tá curto, eu acho que vai ser bem rápido. Conseguem ver que em cima, na raiz, meu cabelo é um do lado. Vamos lá. Usava mais uma mechinha. E aí agora, gente, eu vou acelerar o vídeo pra não ficar chato pra vocês, tá bom? Gente, vamos ver esse lado aqui. Ó, o brilho do cabelo. Eu comprei a chapinha, gente, na Casas Bahia. E custou essas 5 reais. Não tá muito curto. Eu não sei se vai funcionar direito, mas vamos lá. Vou tentar. Bom, meus amores, finalizei por aqui, ó. Olha esse lado, como ficou o cachorro. Ficou do jeito que eu gosto, um do ladinho, um do lado mais natural, tá vendo? E aqui é o lado liso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, deixa seu like, que é pra eu entender. E ajudar na divulgação. Corre lá pro Instagram, se você ainda não me segue lá. Eu posto coisas que eu não posto aqui. Tipo, divulgação, tutorial de maquiagem, dicas, etc, etc, tá bom? Corre pra lá. E obrigada a todos que assistiram. Fiquem com Deus. Fui! Fui!